Levou milhares de católicos a igrejas do país inteiro. Enquanto no Vale do Paraíbo, uma multidão homenageava Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional, aqui em Mogi das Cruzes, a fé também marcou presença num dia especial para famílias inteiras. Meios de emoção, as mãos vazias à espera de uma bênção. Os fiéis da comunidade Nossa Senhora Aparecida em Mogi das Cruzes lotaram esse espaço organizado para homenagear a padroeira do Brasil. A gente crê em Deus, a gente pede para Deus coisas boas. Dona Maria Aparecida recebeu o nome da santa. Ela também nasceu no dia 12 de outubro. É muito emocionante o dia de hoje. Não só por ser o dia do meu aniversário, é pelo fato de Nossa Senhora Aparecida mesmo. A chama da fé estava acesa. O clamor do público quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida passou entre os devotos. A encenação relembra os primeiros milagres da santa que foi encontrada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717. Priscila participou da apresentação. No mundo de hoje, assim, que não tem coisa sobre família, é representando, assim, ó, família de Jesus é sem palavras, emocionante. Crianças vestidas de anjinhos na consagração de Nossa Senhora Aparecida. Ela recebe o manto e é coroada padroeira do Brasil. Ela é aquela que vem libertar, resgatar a dignidade deste povo. Depois da missa, uma procissão pelas ruas do bairro Vila Nova Aparecida. Hora de agradecer pelas graças recebidas. Eu acho que é a fé que salva, né? A gente tem a fé e vai caminhando para frente. O ano passado eu vim na procissão arrastada, este ano eu já vim andando. O Senhor Aparecida E nem bem terminou o feriado prolongado.